As características do outono já eram visíveis no começo desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. O dia iniciou com temperaturas mais baixas e com instabilidade em algumas regiões. A mínima em Uruguaiana foi de 15 graus e 8 décimos. E será que o tempo melhora para quem quer aproveitar o sábado e o domingo? O primeiro final de semana do outono promete ser de tempo bom e temperaturas em declínio no Rio Grande do Sul. Isso porque uma massa de ar frio avança sobre o estado. No sábado, a previsão é de mínimas abaixo dos 10 graus na campanha. Apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul é que ainda há nebulosidade. Nas demais áreas, o sol predomina. Amanhã, a região metropolitana tem períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, faz 22 graus. No litoral norte, pouca variação de nuvens. Mínima de 16 em torres. Céu claro no norte gaúcho. Em Erechim, os termômetros marcam 19 graus. Na campanha, faz frio pela manhã. Mínima de 9 graus em Bagé. O tempo fica firme na fronteira oeste. Em São Borja, a máxima é de 23. O domingo vai ser mais um dia agradável, com a presença do sol em todas as regiões. E as temperaturas caem ainda mais. A mínima prevista é de apenas 4 graus na Serra Gaúcha. A morte de duas ciclistas em Porto Alegre mostrou mais uma vez que mesmo toda a infraestrutura para construir ciclovias não é suficiente para mudar uma realidade. A falta de solidariedade entre motoristas, pedestres e ciclistas deixa muitas vítimas fatais dentro do que pode se definir como a guerra no trânsito. A morte de duas ciclistas na capital, em menos de 8 horas, revelou a vulnerabilidade de quem escolheu a bicicleta como meio de transporte. E a falta de equilíbrio de motoristas, pedestres e ciclistas na divisão do mesmo espaço público. De 1º de janeiro ao dia 20 deste mês, 25 pessoas morreram atropeladas, incluindo as duas ciclistas. E mais 1.600 sofreram lesões em acidentes de trânsito, segundo a IPTC. Mesmo com fiscalização diária realizada pela empresa através de radares móveis, nas principais avenidas da cidade, ainda há muitos motoristas que não respeitam a sinalização. Dá medo, sim. Muitos motoristas me respeitam. Plotação, ônibus, eles fecham, eles se ultrapassam. Agora mesmo aqui na outra rua, um carro preto, não sei o nome, me fechou, passou correndo, quase me atropelou. É lamentável, né? Tu vê aqui, tem espaço para construir ciclovias, não são feitas. Aquela ciclovia lá é uma extensão da calçada, pessoas caminham e tal. É complicado, né? Tem que ter um pouco de consenso dos motoristas em relação a isso, né? Porque o ciclista também tem o espaço dele no asfalto, né? E usa a bicicleta também como meio de transporte, às vezes, né? Para se deslocar para o seu trabalho, né? Que é um jeito de trabalhar. Às vezes o cara não tem nem condição de pagar um ônibus ou pagar uma passagem de ônibus para ir. E a bicicleta é a solução. E eu acho que as autoridades estão devendo. No ano passado, foram aplicadas 541 multas por excesso de velocidade cometidas por motoristas de ônibus. Especialmente nos corredores, onde eles ultrapassam a velocidade máxima permitida de 30 km por hora. Somente nesta esquina da capital, em poucos minutos, flagramos várias infrações. Carros em cima da faixa de segurança, pedestre atravessando em local inadequado e ciclista pedalando na contramão. Passando nesta faixa aqui, uns motoristas, eles param. Mas quando um para, o outro vem atrás, pode passar por cima de ti? A semana passada, quase pegou eu e ela ali. Porque um motorista parou e o outro não parou. E ele falou, a faixa é lá, mas um parou, uns respeita, outros não. Se ele tivesse vindo com a velocidade menos, essa guria não tinha morrido. Porque ele tinha freado em cima dela, tinha dado tempo de frear. Ele não deu tempo de frear. Ele arrastou ela, olha onde ela foi parar. Ela foi parar lá, olha lá onde está aquela água. Foi terrível. Eu desci dois anos e eu passei aqui, quando eu vi aquele corpo ali, eu falei, aí, tá aí. É o que estava para acontecer a qualquer hora. Para facilitar a trafegabilidade de ciclistas, a IPTC, aos poucos, vem cumprindo o plano cicloviário que prevê 495 quilômetros de ciclovias na capital. Até agora, foram concluídos 20 quilômetros. E mesmo com melhor infraestrutura para pedalar, Antônio acredita que falta generosidade no trânsito para evitar novos acidentes e o cumprimento das leis vigentes. Para melhorar isso, certamente o motorista, principalmente que tem a chave dessa segurança, ele tem que querer muito proteger o pedestre e o ciclista. Quais são algumas regras que deveriam ser respeitadas e não são previstas no planejamento e que poderiam evitar acidentes? No código, por exemplo, respeito à faixa de segurança, respeitar se a prioridade que o pedestre tem, se uma faixa não tem o semáforo, o motorista deve parar na faixa de segurança. É a prioridade, ele pode receber uma multa se ele não parar para o pedestre atravessar e isso já refletiria muito grande na segurança do pedestre. E se tu começa a respeitar e proteger o pedestre, automaticamente eu acredito que comece a estender essa proteção ao ciclista também. E no final da tarde, cicloativistas realizaram um protesto na esquina das avenidas Érico Veríssimo com Venâncio Aires, onde aconteceu um dos acidentes fatais no dia de ontem. A repórter Anália Bart tem as informações. O protesto dos ciclistas ocorre próximo ao local onde a estudante da URGS, Patrícia Figueiredo, foi atropelada e acabou morrendo. Eu vou falar agora com o ciclista Antônio Prado sobre essa manifestação, o que vocês pretendem fazer. Nós estamos em protesto com relação à morte das meninas, tanto aqui como lá da Zona Norte. O grupo está convocado para se reunir aqui e já estamos protestando contra o excesso de velocidade dos ônibus, não só nos corredores de ônibus, como nas próprias ruas da cidade. A IPTC deve ter um cuidado maior com relação à cobrança dos excessos de velocidade nos corredores. Porque os ônibus têm que andar a 30, eles andam a 60, a 80 e a IPTC sabe e nada faz. E quais são os cuidados que vocês, ciclistas, também devem ter para evitar esse tipo de acidente? Olha, é muito difícil dizer como evitar. Por quê? Porque a filosofia do motorista é que prevalece sempre a lei do mais forte. Ele acha que a rua é só a dele. É como se a cidade não existisse para o restante. Pedestre e ciclista não tem vez. É a lei do mais forte. Enquanto prevalecer isso, é uma questão de educação. solução, só talvez endurecendo as leis. Porque quem mata é o carro, não é o motorista. Só que o carro sozinho não se move. E aí, como é que fica? Obrigada. Bom, estamos aqui acompanhando o protesto dos ciclistas. Anália Basti para o Jornal da TVE, segunda edição. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e bom final de semana. E aí Boa noite e bom final de semana.